Olá, bem-vindo à nossa aula. Hoje eu vou falar de força de atração gravitacional, uma força fundamental que também atua nas parcelas de fluido que estão na atmosfera e uma força de importância significativa para a meteorologia. Nesta aula, você saberá o que é a lei da gravitação universal, saberá como aplicá-la de modo geral e para propósitos da meteorologia. A lei da gravitação universal de Newton diz que dois corpos se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Para o caso de dois elementos de massa diferentes de zero, separados por uma distância r dada pelo módulo do vetor que tem origem no centro de massa da esfera maior e destino no centro de massa de esfera menor, a força exercida pelo elemento de massa emigrante sobre o corpo de massa Mzinho devido à gravitação pode ser escrita como f de g igual a menos g, emisão Mzinho, dividido por r ao quadrado que multiplica r vetor sobre r. Lembrando que o módulo desse r, desse vetor, ele é igual à distância entre o centro da esfera de massa maior até o centro da esfera de massa menor. g é a constante gravitacional universal de valor 6,673 vezes 10 a menos 11 Nm² por kg ao quadrado. Vejam que essa força, força de atração gravitacional, tem esse sinal negativo que indica que essa é uma força de atração e essa força aqui aponta contra no sentido oposto ao vetor r. Isso aqui é uma força de atração. A equação 1 pode ser aplicada para objetos de dimensão finita que concentram toda a sua massa no centro. Nesse caso, principalmente para os processos que a gente vai ver na meteorologia, nós consideramos que, na maioria dos casos, os objetos que nós trabalhamos, como satélites, como parcelas de fluido na atmosfera, elas são corpos que concentram a massa, nós consideramos que são corpos que concentram a massa, toda a massa, no centro desses corpos, no centro da parcela de fluido, no centro do satélite. Então, nesse caso, essa expressão, a equação 1, ela pode ser aplicada para propósitos da meteorologia. Se considerarmos M como sendo a massa da Terra e Mzinho um elemento de massa da atmosfera, a força por unidade de massa exercida na atmosfera devido à atração gravitacional, ela pode ser escrita da seguinte forma, F de G sobre M, igual a menos G, emisão dividido pela distância que separa os dois corpos, elevado ao quadrado, vezes R vetor sobre R. Isso tudo igual a G estrela. Então, esse G estrela representa a força de atração gravitacional que a Terra exerce em um elemento de fluido dentro da atmosfera. Nesse caso, vamos partir da premissa que esse aqui seja um elemento de fluido da atmosfera. Eu exagerei o tamanho do elemento só para ficar para fins de didática. Então, esse elemento de fluido pode estar a uma altitude Z, onde a altitude nada mais é do que a distância entre o nível médio do mar e o objeto que está sendo considerado. E a gente está chamando essa altitude de Z. E A é o raio médio da Terra. Então, se a gente considerar que o raio médio da Terra sai do centro dessa esfera e vai até a superfície, a distância entre o elemento de fluido e o centro de massa do planeta Terra, nesse caso, seria dado por A mais E. Isso aqui é igual a R. Em todo caso, para elementos de fluido que estão sobre a superfície da Terra, como é o caso aqui desse elemento, que eu estou desenhando aqui em amarelo, com o tamanho também exagerado, mostrando que isso aqui seria um elemento de fluido que faz parte da atmosfera, nesse caso, sobre a superfície ou ao nível médio do mar. Então, a força de atração gravitacional da Terra sobre esse elemento, sobre a superfície, pode ser dada por esse F de G0, dividido por M, igual a menos G, emisão, dividido por A ao quadrado, onde A é o raio médio da Terra, como nós vimos aqui. Ok? Já que o objeto está na superfície. que multiplica, isso aqui é um vetor, R em vetor, dividido por Rzinho. Isso aqui é igual a um G0. Esse G0 é só para dizer que essa força de atração gravitacional é o que a Terra exerce sobre o objeto, sobre um elemento de fluido na superfície da Terra, ao nível médio do mar. E o G0 é a força de atração gravitacional que a Terra exerce em um elemento de fluido, por exemplo, dentro da nossa atmosfera. Lembrando que o sinal negativo é para representar, é para dizer que essa força gravitacional é uma força de atração, uma força que o corpo de massa maior exerce no corpo de massa menor. E para aplicações da meteorologia, onde Z é muito menor do que A, por exemplo, os fenômenos meteorológicos, eles têm, de escala sinótica, eles têm emissão horizontal da ordem de 10 a 6 metros, mil quilômetros, dois mil quilômetros, três mil quilômetros, mas a espessura desses fenômenos meteorológicos, ela é pequena, ela é relativamente pequena, quando a gente compara com a distância ou com a escala na horizontal. Por exemplo, esse Z aqui, ele é da ordem de 10 a 4 metros, ou 10 quilômetros. Então, se você fizer, por exemplo, a razão entre Z e A, você vai ter alguma coisa da ordem de 10 a menos 2, porque A é da ordem de 10 a 6, o raio médio da Terra é da ordem de 10 a 6 metros. Então, quando você faz a divisão entre Z e A, você vai ter alguma coisa da ordem de 10 a menos 2, ou seja, a espessura, a altura onde esses fenômenos meteorológicos atuam, ela é muito menor do que o raio médio da Terra. Nesse caso, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode considerar que a força gravitacional, a força gravitacional que a Terra exerce em qualquer elemento de fluido, dentro dessa espessura aqui, ou na baixa troposfera, ela pode ser considerada como constante. Ou seja, se você está calculando essa força de atração para uma parcela de fluido, que está, por exemplo, a 1 quilômetro de altitude, ou a 2 quilômetros de altitude, ou a 10 quilômetros de altitude, a variação dessa atração gravitacional, da magnitude dessa força de atração, ela é muito pequena, a variação é muito pequena. Ou seja, o valor que você calcula para a força de atração gravitacional em 1 quilômetro, ou 12 quilômetros, ou 10 quilômetros, são valores muito próximos. Então, para propósitos da meteorologia, a gente considera que essa força de atração gravitacional, ela pode ser considerada como constante. Isso acontece dentro dos primeiros quilômetros aqui da atmosfera. Então, nesta aula, você viu que a força gravitacional é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas. Para propósitos da meteorologia, a força de atração gravitacional pode ser considerada como constante. E aplicações da força de atração gravitacional para propósitos da meteorologia serão vistas nos exercícios propostos. Para essa aula, eu utilizei basicamente o livro do Holton, uma introdução à meteorologia dinâmica. Então, essa aula foi baseada, uma sua maior parte ou em grande parte dela, ela foi baseada nesse livro. E aí